Ele não tem uma regra, mas ele tem essa permanente discussão, quer dizer, o método seria esse. No fundo, o método é entre a sensibilidade, vamos dizer, e a cultura. Ou como diria o Vivaldi, o cimento della harmonia e della invenzione. Se você tem o impulso da harmonia, você tem o impulso da invenção. E você tem uma luta entre eles. E esse é o método. Pois é, eu estou muito pouco interessado em exposições físicas agora, porque elas se tornaram um anacronismo, de algum jeito. Porque o motivo básico da exposição é você mostrar o seu trabalho. Se a gente pensar que 99% da nossa cultura é feita de reprodução, de tudo que você conhece, você via ao vivo 1%, se tanto. E o resto você acredita na reprodução. Então, na verdade, ver o trabalho original é importante, mas ele é importante em um nível muito alto, para um especialista. Porque o trabalho tem uma materialidade, ele tem uma textura, ele tem uma superfície, uma coisa que ainda a reprodução não alcança. Agora, 99% do trabalho está na reprodução. Então, você tem, hoje, em vez de fazer exposição, por exemplo, eu tenho esse site meu na internet, que tem absolutamente tudo. Tem todos os trabalhos, de todos os anos. Tem uma reportagem de todas as exposições que eu fiz. Textos que eu escrevi, textos que escreveram sobre o meu trabalho. Referências de outros artistas. Tem um universo completo lá. Deu um trabalho desgraçado fazer isso. Estou há anos fazendo isso. Mas, de certo modo, a minha exposição é muito melhor na internet do que numa galeria. E o vinho branco é melhor também. O vinho branco da galeria, normalmente, é muito ruim. E o vinho branco é melhor na internet do que uma amica. E o vinho branco é melhor na internet.